Agora o Rogério não fez, né Rogério? O Rogério não fez gol em mim, não. Eu não fiz mesmo. Ah, você não fez. Ele jogou o São Paulo em português, Santista. Ele falou, o Ronaldo falou, não, vou tomar gol. Se eu tomar gol, eu vou me aposentar, não sei o que. Não lembro se teve falta, não, mas eu não fiz gol no Ronaldo. Não, não, peraí, peraí. Vamos voltar, vamos voltar. Olha aqui, a memória, a memória. Peraí, Bandeirantes tem arquivo. Copa Comembol, 1993, gol de pênalti, Rogério Senne. São Paulo e Corinthians, o goleiro do meu lado, ó. Ronaldo, de um canto, bola no outro. Peraí, eu também fiz gol, Copa Comembol, de 94. Bateu o pênalti e marcou. Bateu o pênalti e marcou. Rogério, a gente foi jogar uma vez contra o Rogério. O Rogério pegou a bola, foi lá. Aí ele vem todo tortinho, atravessando o campo. Fala, lá vem aquele lazarento, velho. Aí ele vem e tal. Eu não tinha tomado o gol. Tomei uns 4, 5, do Rogério. Aí eu não tinha tomado o gol dele. Aí ele foi lá e colocou a bola. Aí eu coloquei um na trave, coloquei um no meio. Coloquei um em cada lugar, a barreira alta. Falei, quero ver agora. Morfético bateu debaixo da barreira, cara. Eu tô esperando a bola passar por cima aqui, a bola passa. Aí o César, o César do zagueiro, tô dando a barreira. Eu falei, ô César, por que você não tirou? Você acha que eu vi a bola? César do zagueiro. César do zagueiro. César do zagueiro. Obrigado.